Fundada em 1960, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Luzia do Pará, Nordeste Paraense, comemorou na última sexta-feira, dia 21, seus 64 anos. Atualmente, tendo à frente o pastor Nelito Lopes, a igreja conta com cerca de 600 membros e congregados. É um momento de muita alegria, momento de muita fé, por conta de que Deus é extremamente misericordioso, tanto que essa cidade tem 32 anos e a igreja completa 64, exatamente o dobro. Isso é uma prova da grandeza de Deus operando por aqui e a gente avança cada dia evangelizando, cuidando das pessoas, fazendo o melhor para Deus aqui na Terra. O evento foi marcado por homenagem a autoridades e outras pessoas que têm contribuído com o crescimento da igreja durante os 64 anos. O que os membros dessa igreja e a população desse município podem esperar nos próximos anos vindouro dessa igreja aqui nessa cidade? Primeiro, citar o que está em Hebreus 12, 14, que diz, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está na Bíblia do pastor, está na Bíblia do padre, está na Bíblia de todos, que nós temos que seguir a paz com todos. Então, nós vamos continuar pregando o amor, pregando a esperança, pregando a paz, pregando que Cristo vai voltar um dia e que vai arrebatar o seu povo e quem crer subirá com ele para a glória. Um dos momentos mais marcantes da celebração foi a apresentação da lei municipal que torna a igreja patrimônio material cultural. Para a gente é uma alegria estar aqui nesse dia tão especial, não só para todos os assembleianos do nosso município, para a Igreja Assembleia de Deus, mas como também para a nossa cidade. Estar nessa celebração, nos 64 anos de fundação da Assembleia de Deus no nosso município, é uma tremenda alegria. E em nome do prefeito Adamor, a gente quer parabenizar a Igreja Assembleia de Deus, rogando para que tenha muito mais vida longa, fazendo esse trabalho tão importante, que é fazendo a diferença na vida das pessoas do nosso município. E a gente só tem a agradecer e compartilhar dessa alegria. Obrigado.